Um vídeo para você no seu canal Clube Rádio News Galera, é o seguinte, estou vestindo com a camisa do Flamengo Porque eu quero falar do cartão de crédito BRB Fla Da nação BRB Fla Bom, aí é o seguinte galera, ele tem um cartão de crédito da bandeira Mastercard E são três variantes, ok? O Gold, o Pratmo e o Black Bom galera, por que eu estou fazendo esse vídeo? Porque ele só tem 3 milhões e meio de clientes E o Flamengo tem muito mais do que isso de torcedores Você não pediu o seu cartão de crédito ainda? Então peça o seu cartão de crédito Mesmo que você não seja flamenguista Esqueça aí o time, mesmo que seja um outro time grandão Enfim, todos os times são grandes, né? Fala o seguinte, peça o seu cartão de crédito Não importa se você torce para o time A nem o time B Mas pede o seu cartão de crédito que você poderá ser aprovado Então você pode estar perdendo o seu tempo Não querendo pedir o seu cartão de crédito Porque você torce para o time e tal E aí o seguinte, pede o seu cartão de crédito Eu já tenho o meu cartão de crédito É um Gold, ok? Eu tenho ele desde o início que ele começou Foi, anunciou, abri minha conta Pedi meu cartão Levou 3 dias para ser aprovado o cartão de crédito Mas eu estou com o cartão de crédito aqui na minha mão É esse aqui, Gold, ok? Esse cartão de crédito aqui Ele é bandeira Mastercard internacional Posso viajar com ele para onde eu quiser Que eu uso ele como crédito E também como débito Porque ele é um cartão múltiplo Tem uma conta facinho de se mexer Um aplicativo facinho Todas as funcionalidades lá Você pode deixar dinheiro Que ele vai render CDI Você pode fazer investimento Enfim, tem uma conta completa para você no BRB Fala Então tá aí galera Tem também inclusive cheque especial Se você quiser ter cheque especial Porque ele vai te oferecer um limite de cheque especial É só você aceitar Você não é obrigado a aceitar Você tem que aceitar Se tirar o limite do cheque especial E o cheque especial Ele tem 8% a taxa Se você usar mensal Isso é decrescente Ou seja Se você usar 10 dias Você vai pagar 10 dias E aí é qualquer um outro cheque especial É uma conta normal Que você pode fazer todo tipo de pagamento E você recebe um cartão múltiplo Que pode ser o Gold Que é esse meu Gold Pode ser um prático E pode ser um Black Da bandeira Mastercard E o seguinte galera Estão lançando aí cartões de alta renda Que já está para chegar aí E quando assim que chegar Eu vou fazer um vídeo aqui Para mostrar para vocês Você que é de alta renda Então galera É o seguinte Não importa qual é o time que você torce De repente Como eu disse no início do vídeo Você está perdendo um cartão de crédito Porque Ah Eu não sou flamenguista Então eu não vou pedir o cartão Pensa E aí É o seguinte Já que você não quer mostrar A estampa do Flamengo Faz o seguinte Pega o cartão Compre uma outra estampa Tampa ele Ele deixa apenas ali A parte do chip ali É Aberta Tem uma película Coloca uma película Mas você tem um cartão de crédito Ok E aí o seguinte Você está com um cartão de crédito Com um bom limite E você não é flamenguista Agora se você é flamenguista É aí Porque você ainda não pediu O seu cartão de crédito Para isso Basta você baixar o aplicativo Aí Na sua loja de aplicativo Tanto o Android Quanto o iOS Que é o aplicativo BRB Fla Baixar ele E aí Abrir a sua conta Ser aprovado No cartão de crédito Não importa onde você mora No Brasil De Iapoc Ao Chuí Ou seja Do Sudeste Ao Nordeste Passando lá pelo Norte Lá na ponta do Acre Enfim Em qualquer lugar No Brasil Você pode pedir Esse cartão de crédito Que vai chegar para você Via correus Ou via transportadora Se você morar Numa capital Então nesse caso Galera Pede o seu cartão de crédito Agora No aplicativo Que eu acabei de falar Para vocês Aí Na sua loja De aplicativo Android Ou iOS Muito obrigado Por ter ficado Até o final do vídeo Espero ter ajudado vocês Vocês vão ser Aprovado Ele é BRB Que é o Banco de Brasília Parceria com o Flamengo Já tem bastante tempo Está no mercado Tem 3 milhões e meio De clientes Mas está querendo mais clientes E esse cartão Gold Ele é sem anuidade E os outros também Poderá ficar sem anuidade Vai demitendo O seu relacionamento Com o BRB Flá Muito obrigado E boa sorte Galera